É a hora de casarão na moda, aqui no Feminíssima. Não, e que essa paixão, eu tô tendo ciúmes? Do quê? Mas o que que é isso? Gostam, gostam nessa. Ela tá apaixonada por quê? Essa aí é a Caminíssima dos três filhotes. Não, é uma coisa. E daí ela fica com ciúmes, ele fica com ciúmes, é uma ciumeira danada e tem que ficar aqui. Adoro, eu tô com a família reunida, adoro. Mas gente, falar em casarão da moda é falar em roupa super usável, em valores justos, em tamanho até o número 60 e em mulheres reais, como nós, que precisamos nos vestir bem todos os dias. Exatamente. Porque a gente sabe a importância aqui e o impacto que a imagem causa, não é? Claro. Tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional. E quando a gente tá assim, ó, com uma roupa que a gente se olha no espelho e se sente bem, a gente se sente pronta pra tudo. Sempre, sempre. Não é? Eu acho que a moda tem essa magia de fortalecer e de empoderar a mulher, né? Exatamente. E hoje, ó, gente, o casarão da moda trouxe propostas incríveis, prontinhas. A gente não precisa nem pensar, né, gente? Não, chega lá e... Porque os looks já estão prontos aqui. Isso. Vou começar pelo meu. Mostra. Pelo meu favorito. Olha aqui, ó, gente. Todos eles são meus favoritos, mas sempre tem aquele que o coração bate mais forte. Bate mais forte. Esse casaco aqui é uma coisa incrível. Olhem o que é essa malha que tem por baixo. Eu adoro essa cor de casaco. É uma modal, um casaco bem tradicional. Vocês têm as mantinhas. Exatamente assim como você está também, né, Jélica? Exatamente, como eu estou. Eu estou de casarão, claro, né? E agora, ó... Isso, a calça. Segura aqui, Jélica, porque eu vou ter que mostrar. Olha aqui. Gente, quem me conhece aí? Essa calça não é minha cara? Imagina, a gente conhece a rapaz. Olha aqui. A pessoa que já sabe que tu gosta. Não, e eu gosto muito dessa vibe, assim, de fazer essa mistura de estilos. Eu acho que fica muito bacana. Sim, sim. Passa informação. E essa carga aqui está maravilhosa. Esse moletom é todo quentinho. Todo quentinho. É peluciado. Então, tu está arrumada, mas tu está extremamente confortável, não é, Jélica? Exatamente. Aquecida. É, não se preocupa. Eu acho que a gente não abre mais mão do conforto, né? Não, não. Teve um tempo, assim, que a gente saía apertada com aquelas calçadinhas. Mas agora não precisa. Até deitava pra botar. Isso, agora não precisa mais. Até deitava. Eu, pelo menos, deitava pra botar. Aqui temos uma outra opção, que é este casaco em couro ecológico, tá? Uma blusinha de lurex. Isso. Amo lurex. Eu acho que o lurex, ele... Ai, eu acho que ele acontece. Ele acontece agora que disse tudo. Isso, porque ele dá uma sensualizada ao mesmo tempo, né, Carmen? Porque ele tem uma leve, leve transparente. Isso, e a gola em cirrê também. Ai, que linda. É, uma gola em cirrê, um diferencial. Uma blusa de manga comprida. Isso aqui é uma blusa, assim, ó, que é um investimento no guarda-mãe. Ah, ela é manga comprida, justamente. Porque tu usa ela sempre. Sempre. E dependendo da forma como tu compõe ela, tu vai a qualquer lugar. Aqui, ó, gente, veio a proposta do shortinho com casaco e a blusa de lurex, que tu vai colocar com uma meia, uma bota. Isso. E fica bárbaro. Mas as meninas trouxeram também a opção de nós colocarmos isso aqui. Olha que chique. Olha que bem que ficou. Não, ficou super bem. E também, ó, se a gente quer, assim, fazer acontecer mesmo, tu pode colocar isto aqui. Purinho. E tá pronta. Tu sabe que isso aqui é túlico alastano, né? Fantástico, né? Não, eu adoro túlico alastano. Trabalha bastante, né, Karen? Eu acho que veste bem. Eu acho que a gente, como eu te disse, ele deixa a gente chique, sensual e confortável. Exatamente. Eu sou uma pessoa que hoje não abro mais mão do conforto. Eu acho que o conforto é tudo. É tudo. Olha que calça linda. Aí ela causa. Olha aqui, ó. Olha o detalhe. Ela tem o lindo despeadinho. Ela tem os detalhes lá de trás. Isso. E tem essa lateral aqui, que isso é uma coisa que tá se vendo muito. Porque tá nessa mistura de dimensão, é? Isso, exatamente. De lavagens. E as gurias trouxeram pra compor essa chiqueireza aqui. Olha que lindo. Ai, eu adorei isso. Eu também adorei. Ai, eu sou muito chique. Ai, a gente fica arrumadinha, chique. E como a gola branca perto do rosto, ela abre, não é? Então, mas como você abre, parece, né? Mas a gente não passa frio com essa roupa, porque tem essa pra cá incrível de jeans. Sim, eu até ia colocar tudo junto, mas deixa eu segurar aqui pra ti. É, a ideia é essa aqui, ó, gente. Olha que lindo. E são todas peças, assim, ó, que tu desmembra elas e combina e faz outras combinações incríveis. Ai, com certeza. Olha aqui, ó, essa pra cá, eu tenho 1,61, tô de salto, então devo estar com 1,71. Ela serve até como um vestido. Tu usaria pura, com uma meia, uma bota, com certeza. E é uma proposta que a gente vê muito. Então, eu acho muito legal a gente passar essas diversas combinações que dá pra fazer, né, Angélica? Pra as pessoas verem a versatilidade do produto. Esse vestido de crepe, às vezes, a gente acha assim, ai, eu não vou usar agora. Não vai usar? Não vai usar? Olha aqui, ó. Ele é meia manga, Carmen. Não, isso aqui, assim, ó. Ele é meia manga, eu vou soltar pra gente. Vou te dizer, Angélica, coloco com uma bota Western e esse casaco maravilhoso. Coloco com uma sandália alta, dourada e uma clutch. Vou num casamento. Fica. À tarde. É, tô mudando. Vou numa janta. Eu acho que tudo é a criatividade. E hoje a gente é muito alimentado por isso, pelo Pinterest, Instagram. É verdade. E a gente busca essas referências, não é, que estão à nossa disposição, né, Angélica? Tu te diverte. Olha que incrível que ficou. Esse vestido é bacana também, Carmen, porque aqui, ó, ele vai... Ele ficou nessa cola, né? Sim, ele trabalha conforme a tua numeração. Claro. Eles pensam em tudo, né, no casarão. Entende, daí ele trabalha. Aqui, ó, gente, essa proposta também eu achei incrível, que é uma chemise, tá? De jeans. E não é um jeans duro, é aquele jeans bem molinho. Com um maxi-poo por cima. Ficou bacana. Ai, eu meia muito disso. Eu também adorei isso aqui. Adoro, adoro. Não, e é uma roupa que tu usa fim de semana, tu usa pra trabalhar. Isso. Tu tem mil utilidades pra ela. E agora sim, ó. Aqui você já tem um momento mais diferente. Uma fenda. Isso. Tá? As saias, elas estão super em alta. Elas voltaram com muita força. Tu vê que ela é toda diferenciada, né, com o preço-ponto. Não, e eu adorei essa combinação aqui. Não, ela tá muito chique. Eu achei. Muito, muito chique. E nós queremos convidar vocês pra conhecer o Casarão da Moda, que tem dois endereços. Um em Porto Alegre, na Coronel Gordini, esquina com a Cristóvão Colombo. Super fácil de achar. Tem estacionamento. Isso. E outro em Canoas. A gente tem uma audiência muito boa em Canoas, sabia, gente? É, acredito. Vocês têm que ir. Olha, mulheres de Canoas. Vão no Casarão da Moda em Canoas, na Matias Velho. Digam que assistem o Feminíssima, não é? Isso. E a gente, as gurias lá, atendem com muito carinho, com muita competência. E lá você sai super bem orientada de como aproveitar ao máximo as suas roupas que está levando, né? Esperamos por vocês, gurias. E tem live toda semana. Sim, toda terça e sexta, às 3 horas, às 15, gurias. E quartas e quintas, às 18 horas, tá? Então, pra quem não puder ir na loja, não perde a live. Assiste a live. É como se você estivesse lá dentro, porque lá você vai ter, assim, várias oportunidades, promoções, novidades, enfim. Tudo que acontece no Casarão da Moda, você vê lá na live, né? Toda semana. Obrigada por hoje, meu deus. Dica, adorei a Sarara aqui, tu arrasa toda semana. Ai, muito obrigada, é uma sequência que arrasa.